Música É considerado que você tente encontrar o meu termo para sair de algum problema que está lhe incomodando e deixando seu coração inquieto A sorte estará com você Porém, cuidado para não se aborrecer Não, não é aqui Não, não é aqui não Os números são hoje gêmeos O 15, o 19, o 27, o 41 e o 54 e a cor é o magenta Aqui, olha Aqui também, moral Nessa entrada, lá no final, quase Música 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 Música